Olá queridos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas, a esperança das nações. Realmente o nosso Deus é a esperança de todo aquele que crê, por isso ele se revela, por isso ele deixou escrita na Santa Bíblia as profecias, para que seu coração e o meu esteja cheio de esperança nesses últimos dias. Vamos abrir a Bíblia agora, só que antes vamos orar, vamos pedir ao Deus Eterno que nos mostre como entender a palavra de Deus. Vamos orar juntos agora? Eu gostaria de orar com você e com a sua família, vamos lá. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome para sempre Senhor, pela oportunidade de termos a tua palavra, de entendermos a tua verdade, tu nos prometestes que estaria conosco até o último dia da história dessa terra e acreditamos e confiamos em ti, por isso nesse momento queremos reclamar mais uma das tuas promessas, nos ajude a compreender estas verdades em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, algo grandioso que eu gostaria que você soubesse, dê uma olhadinha na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, você pode estar pensando assim, ei Maísa, você está enganada, nós estamos estudando, é Daniel, eu gostaria de estudar com você Daniel, mas queridos, o livro de Apocalipse e o livro de Daniel são irmãos gêmeos, eles tratam do mesmo assunto, aliás, a Bíblia inteira, ela não se contradiz. Dá uma olhada o que eu encontro aqui de forma muito especial, Apocalipse capítulo 13, abra sua Bíblia comigo, capítulo 13, no verso 11 em diante, algo muito interessante, retratado em Apocalipse, mostrando o que vai acontecer daqui uns dias, que incrível, também dizem Daniel, olha o que diz aqui, então vi subir da terra outra besta, outra, uma segunda, que tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão, agora presta atenção o que essa besta de dois chifres fazia, exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Veja, é adoração global que essa tal dessa besta vai fazer com que todos da terra adorem, uma adoração forçada e fez grandes sinais de maneira que até fogo fazia descer do céu à vista dos homens, olha o poder desse poder aqui, o grandiosidade de poder, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem imagem à besta, que receber a ferida da espada e vivia. Foi lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a besta. O que você acabou de entender daqui? Fala, nossa, você vê um poder besta e etc, etc, mandando adorar uma imagem e esta imagem tem um poder de que se por acaso não for adorada, as pessoas devem ser mortas. O que você entende disso? Dê uma olhada aqui interessante. E fez que a todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Agora presta atenção, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois o número de homem. E se o número é 666? Fala, ai, Maísa, você falou muito. Queridos, vocês viram aqui um poder que segundo o livro de Apocalipse e eu creio, está no futuro, que vai fazer com que haja adoração global a uma certa imagem da besta. Você fala, Maísa, uma imagem de verdade e alguma coisa, alusão a quem não adorar vai ser morto e também alguma coisa relacionada a 666. Fique com essa imagem na sua mente agora. Agora vamos para o livro de Daniel. Só para que você veja que coisa interessante. Algo que está no futuro e que o livro de Daniel mostra algo parecido que já aconteceu. Daniel capítulo 3. Vamos juntos para nós podermos entender? Daniel capítulo 3. Diz o seguinte, o rei Nabucodonosor, lembra aquele rei de Babilônia, que tomou o povo de Israel, fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Olha a predominância do número 6. Levantou-se no campo de Dura na província de Babilônia. Olha o que o rei fez. Ele fez uma estátua de ouro. Aquele que teve o sonho. Lembra do sonho da estátua? Vamos só dar uma lembrada. A estátua tinha alguns metais nela. Lembra? Era composta de diferentes tipos de metais. A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados com ferro e barro. Você se lembra disso? E foi dito a Daniel que aquela estátua representava todos os reinos do mundo até o final. E que no finalzinho, na época dos dedos da estátua, uma pedra lançada, tirada de uma montanha, lançada sem auxílio de mãos, veio e caiu nos pés da estátua, foi lançada nos pés da estátua, quebrando a estátua inteira. E a pedra tomou a terra toda. Lembra-se disso? Grandioso isso. Você sabe que o último reino é o reino do Senhor Jesus Cristo? E nós estamos ali, nos últimos dedinhos da estátua. Você pergunta, mas quem eram os dedos da estátua? Queridos, o Império de Roma foi dividido em dez reinos diferentes, que são hoje em Europa. Isso que a gente tem aí, que se chama de Europa. Mas nós vamos ver dali pra frente. O rei ficou tão impressionado com este sonho que havia tido, que ele então mandou construir uma estátua inteira de ouro. Ele já sabia que o metal ouro representava o reino dele a ele mesmo, o mais poderoso. Então ele pediu, me construa uma estátua inteira de ouro com essa dimensão imensa, hein? O que você acha disso? Só que ele deu mais uma ordem. Qual foi esta ordem? Deu uma olhada. Verso 2 do capítulo 3. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar o sátapras, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais de todas as províncias para que viessem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram todas essas pessoas, os conselheiros, todos os oficiais de todas as províncias para a consagração. E essas pessoas todas tinham que ficar no pé da estátua. E agora dê uma olhadinha, que coisa interessante no verso 4. Então o arauto apregoava em voz alta. Ordena-se a vós, ó povos, nações, gentes de todas as línguas. Você percebeu que aqui é algo global também? Quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Agora veja a coisa interessante no verso 6. Queridos, olha aqui o decreto de morte. Agora um detalhe interessante que já aconteceu no passado. Você viu que o povo deveria adorar quando ouvisse a música? Eu quero que você guarde esse detalhe. Por que a música que entra nesse culto pagão? Não é interessante ver isso? Meu querido e minha querida, o Senhor Jesus deixa claro alguns detalhes para que nós possamos entender qual é a ação do inimigo. A verso 6 diz, Agora veja o verso 8. O verso 8 nos revela algo interessante. Esta história não é só a história do mundo, é a história também de gente fiel a Deus. De gente que permanece fiel ainda que caia os céus, ainda que haja um decreto de morte por trás de suas vidas e ameaçando as suas vidas. Veja o verso 8. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram quem? Os judeus. Quem eram esses judeus? Disseram ao rei Nabucodonosor, Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, que ouvisse a música, deveria adorar na tua presença. Mas há homens judeus, veja o verso 12, ao quais o Senhor constituiu por chefe dos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra esses eram os nomes pagãos dos amigos de Daniel? Estes não respeitam aos teus deuses, não servem nem adoram a estátua. Queridos, era uma fofoca que estava sendo feita, mas que maravilha ouvir falar a respeito disso. Homens que permaneceram fiéis ao Deus eterno, que não se prostraram na frente do erro. Veja o verso 13, Então Nabucodonosor encheu-se de ira. Queridos, ficou angustiado, nervoso, lembra que ele amava essa gente? Encheu-se de ira e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E perguntou para eles no verso 14, É de propósito o que vocês estão fazendo? Vocês não adoram a estátua que eu levantei? Olha bem o que eles responderam, isso me deixou impressionada. Olha o que está escrito aqui. E o rei ainda disse, se vocês não adorarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. Queridos, você acha que existe uma morte mais triste do que a morte pelo fogo? Alguém ser queimado vivo? Não é triste isso? Agora veja a resposta desses homens fiéis. Veja o verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Ei, você pode dizer, nossa que gente petulante. Quer que eu lhe fale uma coisa? Quantas chances Nabucodonosor havia tido para entender quem era o Deus eterno e qual era a maneira correta de adorar? Muitas e muitas. E eu estou convencida, meu querido e minha querida, que o Senhor Deus sempre fala a verdade no coração da gente. Você não sente o Senhor Deus falando com você, mesmo que você não abra a Bíblia. A Bíblia é uma revelação ainda maior, muito grande do que quando Deus fala na sua consciência. Quando Deus fala com você, nós somos indesculpáveis. Deus fala conosco sempre. Olha, veja o que eles continuaram dizendo. Verso 17. Você sabe o que foi que Nabucodonosor fez então? Então o rei Nabucodonosor se encheu de fura e mudou o seu aspecto do seu rosto contra aqueles três companheiros de Daniel. E fez o que? Veja o verso 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem. Eu quero que você veja que coisa interessante. Que amarrassem. Sadraque, Mesaque e Abednego. E os lançassem na fornalha de fogo ardente. Os mais fortes do exército. Então esses homens foram e ataram com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes. E foram lançados na fornalha de fogo ardente. E quando esses homens foram levando esses três companheiros de Daniel, esses homens fiéis. Os homens fortes foram levando esses homens, os amigos de Daniel. Chegando na perada da fornalha, eles foram queimados. Porque estava muito forte a fornalha. O rei Nabucodonosor havia mandado aumentar sete vezes mais a fornalha. Ficar sempre mais forte. Agora veja que interessante. Olha bem. O verso 23. Estes três homens, Sadraque e Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo. Guarde esse detalhe. Então o rei Nabucodonosor se espantou e olhou lá para dentro da fornalha depois que eles foram jogados. Olha o que aconteceu aqui. Veja o verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros. Não lançamos nós três homens amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei. É verdade, o rei. Foi isso que aconteceu. Agora preste atenção. Disse ele. Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano há neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Bendito seja o Senhor, Deus dos exércitos. Aqueles três rapazes tinham sido lançados amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Eles estavam passeando com um quarto homem lá dentro. Queridos, eu me encho de alegria e de emoção ao pensar em algo assim. Isso é muito grandioso. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Olha, ele sabia que ele estava errado. Nabucodonosor sabia que estava errado. Agora veja. Então eles saíram, os rapazes saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se todo aquele povo que estava ali ao redor, vendo, observando aquela situação. Os prefeitos, os governantes, os conselheiros do rei, contemplando estes homens. Agora veja o verso 27, um detalhe. E viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça tinha se queimado. Nem seus mantos se mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado por eles. Isso não é grandioso? Agora observe mais um detalhe. Então Nabucodonosor disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorassem qualquer outro Deus, senão o Deus do céu. Olha que testemunho. Continua. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, e que disser qualquer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Meu querido, minha querida, isso é grandioso, isso não é emocionante, isso não é poderoso. Agora eu gostaria que você pensasse em algo muito sério. Todo o céu, todos os anjos, estavam observando o momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam passando por essa situação. Aí você pode me perguntar, mas onde estava Daniel nessa ocasião? Você se lembra que Daniel era um dos líderes, um dos governantes daquela ocasião? Um responsável por muitas áreas, lembra? Ele talvez estivesse naquela ocasião, com certeza não estava presente, senão o nome dele seria sido citado, estava em qualquer viagem para o rei. Porque essa situação se passou com os três companheiros de Daniel, e por isso o nome deles é citado aqui. Meu querido e minha querida, que tipo de situação nós passamos tantas vezes? E vamos passar na frente? Você viu em Apocalipse 13, que esse tipo de situação, a mesma prova relacionada à adoração, vai se passar novamente conosco? Qual será a nossa atitude? Como será que nós vamos nos prostrar? Que tipo de posicionamento nós vamos ter perante uma atitude como essa? Logo mais, segundo Apocalipse 13, nós seremos forçados a adorar algo que não é o Deus do céu, algo que não é aquilo que o Senhor Deus pediu. Olha o que eu gostaria de mostrar para você. O teste aqui é global. Esse teste que aconteceu com os amigos de Daniel, no reinado de Nabucodonosor, lá na Babilônia, foi um teste global, assim como vai ser no futuro. Esse culto era um culto forçado, era obrigado a fazer como aquela autoridade, o rei pedia. No futuro vai acontecer a mesma coisa, um culto forçado. Você vê que aqui está envolvendo a música profana, uma música que era tocada, naquele momento que se ouvia a música, era necessário que se colocasse, se prostrasse de joelhos na frente da estátua. Queridos, quantos de nós estamos decidindo ao que adorar? Que tipo de atitude tomar? E mais um detalhe, o teste envolvia liderança econômica. Lembra que eram os líderes de todo o reinado que estavam envolvidos? No futuro vai acontecer exatamente isso. E você precisa entender essas coisas que estão relacionadas entre si. E isso vai acontecer daqui uns dias. O que estava envolvendo? Liderança econômica, decreto de morte e destruição pelo fogo. Veja que coisa interessante. Meu querido, há muito mais para se entender ao redor dessas histórias do que se pensa. Não são simples histórias para ensinar para as crianças que pessoas foram jogadas dentro da fornalha de fogo ardente e elas saíram ilesas de lá. Não é simplesmente isso, não. É coisas muito sérias das quais o Senhor Deus prova que a mesma luta que existia no passado, o mesmo domador e prejudicador dos seres humanos que existia no passado, ainda está vivo hoje e extremamente experiente para o futuro, para trazer angústias para nós. E o interessante, esse tipo de atitude, toda essa atitude que foi mostrada aqui pelos servos de Deus, deverá ser mostrada por mim e por você? O que você faria se algo assim acontecesse na sua vida? Qual seria a sua atitude? Veja que todos os dias nós temos decisões a fazer. Todos nós, você, eu, todas as pessoas da Terra, temos decisões a tomar, temos caminhos a escolher. Há dois caminhos nesse mundo. Dois. Existem várias religiões, mas somente dois caminhos. Porque só existem dois líderes. Há só um caminho correto e o Senhor Deus chama esse caminho de caminho estreito, que é permanecer firme pelo que é reto, ainda que caia os céus. Que é permanecer firme, ainda que a sua vida esteja sendo ameaçada de morte. Veja que coisa séria. E havia ali uma grande quantidade de gente observando. Querido, querida, a sua vida está sendo observada por todos os seres do céu. Há muito mais para se dizer a respeito do que se passa nos bastidores da vida do que eu sou capaz de dizer, do que eu sou capaz de comentar. Você e eu temos algo grandioso para passar para os nossos filhos. O que os seus filhos pensam quando você toma atitudes, quando um telefone toca na sua casa e que você diz, diga que eu não estou? O que você consegue responder sobre a sua atitude para com Deus eterno, aquele que comanda o universo, que te chama de filho, o qual muitas vezes nós não vamos ver em sua própria casa, na igreja? Você tem uma religião? Tem procurado servir ao Senhor Deus do universo? Que tipo de escolha você faz quando você lê e estuda algo como você tem estudado aqui? Nós estamos há algumas semanas estudando o livro de Daniel, estudando outras partes da Bíblia, você vê que nem sempre estudamos um ou outro detalhe, estudamos várias coisas profundamente. E estes estudos, estes detalhes que estamos vendo, tem que produzir uma escolha, tem que produzir algo que faça mudar a nossa atitude, mudar a nossa maneira de falar, vestir-nos, comunicar. É muito sério isso. E você e eu precisamos tomar uma atitude. Porque a nossa vida, a nossa história de vida aqui, está afindando. Mais uns dias, e tudo isso aqui terá terminado. Mais uns dias, e você e eu teremos terminado a nossa história aqui. Que lado você escolhe? O lado de vitória? O que você espera que aconteça com você? Lembre-se, só existe um vencedor. O outro lado já perdeu. O lado do inimigo já perdeu. O caminho estreito foi o que já ganhou. Eu não estou falando de alguém que ainda vai ganhar. Eu estou falando de gente vitoriosa. De gente como você e eu, que podemos tomar posse da vitória que Jesus já nos deu. Estes jovens, que foram retratados como fiéis aqui, no capítulo 3 de Daniel, é gente vitoriosa. É gente que pegou a oportunidade que teve na mão. E trabalhou de forma poderosa em cima dessa decisão, dessa escolha, e escolheram o melhor. E eu quero lhe dizer algo. Todas as vezes que nós decidimos o melhor, todas as vezes que nós decidimos por Deus, com certeza absoluta, Deus é fiel. Ele sempre cumpre o que promete. Deus nunca falha. Todas as vezes que você se coloca na mão de Deus, Ele trabalha em prol da sua vida, para a tua ajuda. Toma uma posição agora em nome de Jesus. Peça a Deus que faça algo na sua vida, na sua história, para que possa encher a sua vida de poder, de misericórdia e de graça. Deus tem mais para a história da vida destas pessoas aqui na terra. Deus tem mais para mim e para você. E eu quero que você agora, pense em toda a sua família, todas as pessoas que fazem parte da sua casa, todos eles. Pensem que nós temos a mesma oportunidade que teve Adão e Eva. A mesma oportunidade, as vezes a gente costuma dizer, olha, eu se estivesse no lugar deles, eu não tinha entrado no pecado. Você hoje tem oportunidade de tomar uma decisão e não tem ninguém forçando você, não existe uma fornalha de fogo ardente hoje na sua casa. Mas as atitudes que nós tomamos, as escolhas, vão fazer parte de nossa vida para sempre. Você dê uma vasculhada e observe, nos nossos primeiros estudos sobre Daniel, como claramente nós estudamos sobre os livros do céu, todas as nossas escolhas estão ali retratadas, com detalhes. E o que você faz? Influencia outros. O que você faz? Modifica a vida de outros. E nós estamos aqui hoje para demonstrar qual é a razão de nossa fé e de que lado que nós estamos. Uma boa parte de nós está agindo de forma errada porque não sabe. Não é o seu caso. Você e eu sabemos. Nós tivemos a oportunidade de abrir a Bíblia, de entender a verdade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem nos dado as profecias bíblicas, as verdades eternas, para nos fazer compreender além do que este mundo diz, muito além do que podemos pensar ou do que podemos imaginar. eu não posso ir embora sem orar com você. E eu queria que você agora tomasse uma decisão. Uma decisão muito séria. No próximo capítulo que vamos estudar, você vai ver qual foi o resultado da história pessoal da vida de Nabucodonosor. como foi que Deus trabalhou na história pessoal dele e como Deus pode trabalhar na vida dos seres humanos aqui desta terra. Desde governantes até um súdito, desde o empregado ao empregador, do aluno ao professor, seja quem for, Deus trabalha com as vidas e Deus quer trabalhar com a sua vida. Eu posso orar com você agora? Quero pedir a Deus que te abençoe, que encha a sua vida de esperança. Lembre-se, Deus tem um plano especial na sua história. Vamos orar agora? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito, sagrado seja o teu nome para sempre, pela oportunidade que nos dá, Senhor, não somente de provar de que lado que estamos, mas também de receber de ti força e poder para sermos aquilo que o Senhor sonhou para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo eu te imploro, abençoa essa pessoa que está em casa, os nossos amigos ao redor do mundo, aumente o teu reino, Senhor, nós queremos viver para sempre contigo. Em nome de Jesus, no momento em que acontecer Apocalipse 13, queremos estar firmes e seguros. Isso te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Em nome dele oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você e até a próxima.